Chama os ramones de novo, bora nós, vamos lá pessoal, o Julião já vai estar entrando aí conosco mais uma vez. Boa noite galera, o Julião já está entrando aí pessoal. Vamos escutando os ramones aí, dando boa noite para o pessoal que está entrando aí conosco na nossa live sobre pitanga, gente. O Julio tem anos de experiência na pitanga, ele trabalha com as pitangueiras incríveis, que tem muita maturidade, muita ramificação, plantas assim realmente que chamam muito a atenção quando a gente vê elas. Por foto e pessoalmente vocês nem imaginam. Alguns imaginam que eu vi que tem o pessoal conhecido aqui que já conhece as pitangas do Julio, né galera? Então realmente é impressionante. Olha aí, chegou o homem, vamos fazer o convite aqui de novo. Beleza. Boa, Julião. Bom, que bacana. Primeiro quero começar a te agradecer, né? O Julio é um grande amigo, ele é meu professor já faz alguns anos aí, a gente já está 4 ou 5 anos estudando junto. E eu, nossa, tenho muita coisa para agradecer ao Julio aí como pessoa, como bonsaísta. Então quando ele aceitou estar aqui conosco, gente, para essa live sobre pitanga, para mim foi até bem emocionante, assim, porque tu está junto com aquela pessoa que te acompanha aí, de certa forma, como amigo, como professor e que tem uma experiência, gente, que eu já disse isso em outras lives, né gente? Quando a pessoa passa experiência para a gente, ela passa conhecimento, o pessoal, ela está passando para a gente, muitas vezes, um caminho que a gente está encurtando muito, é um atalho. Olha quantos anos o Julio trabalha na pitangueira, em outras espécies, o Julio trabalha com várias espécies, né? Então ele compartilhar isso conosco é uma coisa que é muito, muito, muito humano, é de muita humildade, é muito bacana, gente. Isso aí é uma coisa que realmente a gente tem que valorizar, né? Não é todo mundo que tem esse ímpeto de passar aquilo que sabe. Então, obrigado, viu, Julião? Julião, diz aí para a gente começar essa live sobre pitanga. Tu lembra qual foi o teu primeiro contato com a espécie no bonsai? Algumas mudas que eu coletei lá em 95 e não deram certo. Essas morreram. E, assim, continuaram morrendo até mais ou menos 97, por aí, quando fui entender alguma coisa de substrato e tal, né? E de 95, o que eu tive foi uma pitanga, que foi minha primeira planta de semente. Pá, de semente, que bacana! Só que essa, infelizmente, não está mais comigo. Mas acontece. Ah, não, mas... Não, e a gente também, a gente vai tendo tanta planta e acho que para ter experiência também a gente tem que experimentar bastante, né? Então, acabam que algumas vão, outros ficam e as histórias vão se refazendo, né? Sim, mas depois disso, eu coletei essa... Deixa eu ver se mostra, está aparecendo bem? Essa... Tá, então, essa moça aqui... Vamos ver os comentários aqui, já parece melhor. Aí, dá para ver? Essa aí, eu coletei ela em 98. E, a partir dali, comecei a me interessar muito mais pela espécie, né? E, sei lá, no início dos anos 2000, eu e alguns amigos encontramos um local que tinha muita pitanga para coletar. A gente coletou muita planta boa, né? E foi onde realmente deu para aprender alguma coisa da espécie. Pá, que legal, Julio. Até porque tem muita pitanga aqui no Rio Grande do Sul, que eu sei que foi coletada por ti, né? Então, talvez seja nessa época, né? Onde tu fez essas primeiras coletas, descobriu um lugar bom, né? Então, tem muito bonsaísta que tem pitanga muito boa a tua. E, cara, uma das características que eu vejo muito, Julio, nas tuas pitangas, e é o que mais impressiona, é a maturidade que essas árvores, elas desenvolvem, assim. Tu vê galhos que têm conicidade no próprio galho, uma ramificação madura, né? Não é só uma árvore que tem galhos longos e a ramificação nas pontas, né? Então, isso é uma característica que a gente vê muito nas tuas pitangas. Essas duas aí, em especial, é impressionante, né? É que, no caso, assim, elas já eram pitangas adultas, né? Bem antigas, né? Essa daqui, um dos galhos que foram cortados na época, assim, ele tinha mais de 60 anéis. Era uma planta bem velha, né? Ela cresceu pouco porque tava num bolsão de terra em cima de uma pedra, né? Não precisei nem fazer força, só força pra levantar. Não precisei cavar, não precisei fazer nada. E aquela ali, que é bem grande. Nossa, essa árvore é coisa de louco. Aquela ali tava com mais dois amigos e a gente levou muitas horas pra tirar e ela veio sem raízes, praticamente, né? Mas a situação, assim, dela ter uma maturidade, né? Já no tronco e depois os galhos é o tempo, né? Fazer o trabalho, assim, pra daqui a alguns anos, né? E não pra amanhã, né? Tá pronto, né? Ou pra sair bem na foto, né? Então, isso aí é uma coisa, assim, que eu me preocupo bastante, né? Primeiro, assim, garantir que a árvore esteja saudável, né? Forte, né? Pra depois começar a trabalhar nelas, né? É aquele negócio, né? Deixa crescer, corta. Deixa crescer, corta. E aí vai criando uma conicidade já com essa técnica, né? Com certeza. Isso também é uma característica que tu tem, né, Júlio? Tu prepara a árvore por muito tempo pra depois ir estilizando ela naquela forma, mas não é uma forma final, mas, digamos assim, naquela forma onde a gente espera que a planta esteja, né? Em questão de formato de copa, ramificação. E eu acho que isso traz muita maturidade também, né? Exatamente o que tu falou, o tempo, né? É, o tempo não tem como, assim, copiar perfeitamente o que o tempo faz, né? A gente pode deixar parecido, mas o que o tempo faz mesmo, a maturidade que lhe traz, né? Não tem igual. O Tramujas aqui, ó, comentando, é, o Tramujas, a gente tem um carinho enorme por ti aí, viu? Tanto eu quanto o Júlio aqui. Muito bacana te ter aqui. Eu sou fã. Sou fã do Tramujas desde 97, eu acho, quando eu vi a exposição dele aqui no Shopping Praia de Belas. Bá, vamos trazer de novo essa exposição pro cara. Sim. Mas que bacana, Júlio. É, tempo, né? É, tempo não. E o Tramujas, pessoal, quem não viu ainda, ele fez um vídeo incrível sobre pitangas. Tá lá no YouTube dele, do Monsai do Campo. Vejam que lá também as plantas estão com maturidade, uma beleza incrível, uma floração. É, tá, assim, excepcional, né, Júlio? Excepcional. Tá excepcional. Aquela pitanga carregada de flor, assim, é um negócio absurdo, que eu nunca vi. Não, no vídeo a gente, a gente fica empolgado, imagina conseguir ver isso pessoalmente. Deve ser uma coisa... Sim, o perfume no ar e tudo, né? Deve. Ah, e tem o perfume ainda. Bom, é incrível isso, né? O pessoal sabe que eu gosto das mirtáceas, então não custa falar aqui, né? Mas ela, como uma mirtácea, assim, ela tem essa característica de ela ter muito, um aroma muito agradável. E, assim, é nas folhas, é nas flores, né? O fruto nem se fala, né, gente? Sim. E tem algumas mirtáceas que até a madeira, quando a gente corta, a gente sente um cheiro bem característico. Sim. Então, é super agradável trabalhar com essas plantas, né? É verdade. Até hoje a Vivian tava comentando, ela comeu uma pitanga e ela disse que é a única fruta, assim, que realmente o cheiro é igual ao gosto, né? É uma coisa... É verdade. Às vezes não combina, né? Às vezes, nossa, um perfume maravilhoso, tu vai comer a fruta e daqui a pouco não fecha tanto, né? Sim. Exato. Que bacana, Julião. Julião, vamos falar um pouco da parte técnica, então, aí que eu sei que o pessoal fica bem ansioso, porque eles vêm as tuas plantas e querem ter também pitangas maravilhosas, assim, né? E aí, Julião, vamos falar um pouquinho da parte do cultivo. Em relação a substrato, assim, no geral, isso é uma coisa importante que a gente comenta sempre, né? A questão da composição do substrato final, né? A forma com que a gente lida com isso muda também, de acordo com o nosso microclima, com a situação onde a gente se encontra, quantidade de insolação e tal. Mas, de forma geral, assim, como é que tu trata, assim, o teu substrato para essas tuas pitangueiras que são plantas, assim, de excelência, né? São plantas que uma delas já tá no vaso, a outra poderia estar também, mas eu sei que tu é bem cuidadoso, né? Mais um ano, pelo menos. Como é que tu cuida, assim, da questão do substrato, da rega, da adubação? Dá uma geral para nós. O substrato das pitangas, né? Em geral, assim, das mirtaces, mas principalmente na pitanga, que eu noto, é que, assim, varia muito da situação que ela estava antes de cair na minha mão, né? Digamos assim, se é uma planta de semente, eu vou plantar num substrato bem padrão, assim, meio a meio, né? De drenagem em metade de terra, né? A terra é casca de pinos, turfa, terra preta, né? Aí eu misturo tudo e planto, né? Caso fosse semente, né? Conforme a planta vai amadurecendo, a gente vai melhorando esse substrato, né? Então, assim, a gente vai... Porque esse substrato, assim, de mais padrão, né? Eu ponho a planta para ela crescer. E, assim, eu não me preocupo tanto com o tamanho da partícula, porque eu sei que daqui a tanto tempo eu vou transplantar ela e não vai ter dado tempo de compactar aquele substrato, né? Então, assim, eu só não vou ter partícula grande demais, né? A gente vai ter um acúmulo maior de umidade e vai dar um crescimento meio irregular na planta, né? Então, quando eu já passei dessa fase aí de engordar a planta, né? Que eu cheguei no tamanho mais ou menos que eu quero, aí eu começo a peneirar. Então, substrato bem drenado, né? Mas também mantenho meio a meio, né? E daqui a dois anos, como eu vou transplantar, vai dar tempo de... Não dá tempo de compactar. As plantas, assim, em geral, elas crescem bem, né? Eu tenho, por exemplo, um caso lá na frente, no tático, assim, de uma pitangueira que nasceu num pote de azaleia de jardim, assim, um pote com terra preta pura. E eu não vejo muita diferença do crescimento dela em relação ao vigor do crescimento dessa daqui, né? Mas eu sei, né? Na teoria, assim, eu sinto que aqui vai melhor, né? Cria raízes melhores, né? Eu consigo uma resposta melhor pra poda, né? E até em questão de saúde da planta, assim, no geral eu vejo que aqui fica melhor do que lá. Mas lá no crescimento ela cresce bem, sabe? O que mais? Se eu pego uma planta, se eu faço uma coleta, se ela tá num lugar que me permite tirar um torrão bom, né? Com bastante raiz fina, né? Que eu não tive que fazer muitos cortes. Aí eu vou plantar também num substrato meio a meio e vou dar uma peneirada, né? Ou seja, acaba ficando mais partículas de drenagem, né? Caqueira e pedrisco, né? Do que a matéria orgânica, né? Mas eu faço isso e planto e as plantas vão bem. Tipo aquela tua grandona, né? A gente pegou com o belo de um torrão, né? A gente tirou um bocado ali, deixamos as pontas das raízes fora e plantamos, né? Agora se eu pego num local onde a planta veio meio ruim de raiz, aí eu vou plantar só em pedrisco. E aí tá uma experiência que é minha, né? Não é uma regra, assim, né? Eu não sei se mais alguém já teve essa experiência. Enfim, que pra mim deu mais resultado plantar apenas em pedrisco do que em caqueira. Ou meio a meio caqueira e pedrisco, né? Quanto mais pedrisco, parece que ela reage melhor, né? Pra recuperar essas raízes, né? Que foram podadas. E o detalhe é que tem que pôr algum adubo junto. E nesse caso, eu acabo pondo um pouco de osmocote no meio, assim, pouco mesmo. Porque o que acontece? Como o substrato de pedrisco puro ou de caqueira pura não vai dar nutriente pra planta, ela vai dar uns entre nós longos, folha grande, pálida, né? Então, assim, a gente vê que a planta fica mais fraca se a gente não der comida pra ela já desde o início, assim, mas em pouca quantidade. Aí depois que ela tá enraizada, a gente entoca de adubo. Daí adubo orgânico, os EMs, né? A gente vai tocando tudo que pode na planta e o crescimento dela fica muito forte. Vai variando bastante, né, Júlio? Uma coisa que tu falou, que eu acho bem legal que tu falou, até pra complementar, né? Quando a gente usa, o pessoal fala muito em, ah, vai colocar matéria orgânica, não vai colocar. A questão de quanto tempo tu vai demorar pra fazer o próximo transplante, tu tocou numa coisa que é extremamente importante, né? Porque a compactação, ela vem da deterioração, pessoal, dessa matéria orgânica, né? Porque se ela tá drenante na hora que tu fez o transplante, por que que ela deixa estar depois? Porque aquele material orgânico, ele vai se decompondo e vai gerando essa compactação. E como o Júlio falou, ele coloca casca de pinos também. A gente coloca partículas maiores que vai permitir manter a umidade, permite ali os micro-organismos se proliferarem de forma absurda e não vai degradar de um ano pro outro, né, quando tu fizer esse transplante de novo. Então, não se vê, eu nunca vi uma planta tua com raízes com falta de saúde, Júlio. E as minhas aqui, elas têm evoluído muito no cultivo também, principalmente as mertáceas. Eu sempre mantenho um percentual de matéria orgânica e eu tô vendo, assim, uma evolução incrível das plantas. Isso é muito legal. Sim. A gente nota, por exemplo, vou pegar uma aqui, pequena. Vai, essa planta aí tá louca. Deixa eu tirar os comentários aqui. Aí. Essa árvore aqui, ela tá com as folhas bem vermelhas, né? Isso aqui é sinal que a planta tá brotando forte, né? E eu não consigo essa brotação nessa cor se eu tiver num substrato sem alguma... de onde a planta tirar alimento, né? Ou eu vou manter muito adubada, né? Porque, assim, não é impossível manter essa árvore num vaso só com caqueira e pedrisco. Só que eu vou ter muito mais trabalho, né? Sem contar o risco, né? Que eu tenho de um dia não conseguir molhar a planta, né? E aí, quando não molha a planta, a gente sabe que pode dar ruim. É, eu acho que aquilo é aquela coisa. Se tu tem o tempo pra estar com a planta seguido, ou vai ter sempre gente ao redor, tu até pode se arriscar no sentido de vamos embora, a gente mantém a adubação, a gente mantém a hidratação, tudo bem, né? Sim. Mas teve uma reseda até, que é aquela reseda que eu postei há pouco tempo, até essa semana aqui, que eu mostrei as folhinhas dela e tal. Gente, eu me atrasei na rega um dia, eu não deixei de regar. Mas foi um dia de muito calor e muito vento. Gente, eu cheguei ali e a planta estava bem chateada. E ali eu estou com uns 30% de matéria orgânica. E eu, Carlos, se eu tivesse zero de matéria orgânica ali, provavelmente essa planta teria tido alguma perda maior. Sem perder galhos, né? Perfeito, conjuntos inteiros de raízes ou algum galho principal, assim, importante, né? É, eu já passei por isso duas vezes, né? De problema com falta d'água e eu tive perdas grandes. Então, hoje eu mantenho, assim, um percentual, né? Tipo, a pitangueira esta, ela está plantada em, se eu não me engano, 20% de acadama, né? 20% dessa mistura orgânica aí, bem peneirada, né? Mas carvão, né, vegetal, depõe uma 15% e o restante pedresco e caqueira, né? E ela está indo super bem. E isso aí eu sei que vai durar uns dois, três anos, né? Enquanto tiver a água drenando bem e a árvore não tivesse erguendo do pote ali, eu não preciso me preocupar em transplantar. Aí eu sei que até lá esse substrato aí vai aguentar. Aquela outra ali já está no meio a meio, né? Apesar de ser partícula grande, né? Eu ter tirado todo o pó está meio a meio, né? Metade, na verdade, é um terço. Um terço de carvão, um terço de drenagem, um terço de material orgânico. A brotação dela e as folhas dela estão muito mais fortes que daquela ali. Então aí eu já vi alguma coisa, né, para prestar mais atenção, né? Que de repente a diferença ali naquela está o Akadama. E a gente fez vários testes. O Akadama, ele vai bem, né? Eu tenho usado uns 20% de Akadama, mas eu não uso muito mais do que isso para as mitácias no geral. Tu usa para Pitangueira que percentual de Akadama quando tu usa, Júlio? É, naquele ali eu usei 20%. Os 20% também. Também. E assim, eu notei que ela está forte, está com a folha bonita, está vigorosa. Mas aquela dali está mais. Está mais. Está mais feliz. Está mais feliz. Inclusive aquela ali deu muito mais flores. Ah, estava impressionante mesmo a floração dessa planta. É. Bah. E em relação à adubação, nos estágios que tu tem aí, tu mostrou duas plantas menores, que estão ainda desenvolvendo a parte da linha de tronco, e essas duas maiores que estão, dá para dizer assim, numa etapa de desenvolvimento parecida, né? Tu tem uma adubação diferente para elas? Tem, tem. Assim, no início, como o cara quer que cresça muito rápido, a gente aduba muito. Então, assim, no próprio substrato, quando eu preparo ele, eu já ponho, já faço inoculação de micro-organismos, né? Com tai-gouji, pulverias OEM, né? E o que eu tiver, às vezes, até uns lactobacilos, fermento, qualquer coisa. O cara joga ali, mistura, deixa uns 15 dias, né? Aí dá a colonização e eu planto. No momento que eu vou plantar, eu misturo daí no substrato superfosfato e osmocote. Daí, assim, na proporção de uma colher de sopa por litro de substrato pronto. Tem gente que vai achar que é bastante, mas não é. Tem drenagem, né? Então, não tem problema. Então, assim, no primeiro ano, né, que ela estiver no pote, eu vou seguir adubando com, a cada três meses, de repente, com um adubo orgânico, né? O tai-gouji e tal, e só na outra primavera, que daí o osmocote que eu uso é de liberação durante nove meses, né? Então, ponho aqui no início da primavera e só na primavera do outro ano que eu vou pôr de novo, né? Nesse meio tempo aí, tipo, a cada três meses, mais ou menos, eu ponho adubo químico 5, 14 e 8, né? Que é pra estimular engrossamento do tronco, melhorar a qualidade de flor, fruto, aquela coisa toda, né? Melhor arraizamento até, né? Sem aumentar tanto o tamanho da folha, né? Mesmo assim, mantendo. Mas como a gente quer que a planta cresça mesmo, dê uma bombada, então, a gente faz isso. Então, vamos dizer que, assim, faço isso do início da primavera até o final do verão. Quando chega o outono, a gente dá uma pegada mais pesada no adubo, né? E aí a planta vai começar a fazer as reservas dela de nutrientes pra quando chegar o inverno ela sobreviver. E pra ela estar apta ao despertar da primavera, né? Com floração, fruta, o que tiver que fazer, né? Bah, perfeito isso que tu falou, né, Júlio? Isso é uma coisa que o Júlio sempre fala muito na escola pra gente, né? O Júlio é professor da escola Ivin de Bonsai, né, pessoal? Eu sou da primeira turma da escola, aí, junto com uma galera... Ivin. Aí, ó. E galera, assim, o Júlio sempre fala pra gente, né? O outono é uma época muito importante. Porque no inverno, mesmo que a gente mantenha alguma adubação, que a gente mantenha as plantas nutridas, ela não tem aquela mesma condução de seiva, o mesmo fluxo de seiva. Então, muito da reserva que ela faz, ela se prepara pra primavera. Então, às vezes, quando tá chegando a primavera, o pessoal pensa, o que eu posso fazer pra melhorar a floração, fortificação e tal? Tem muita coisa que dá pra fazer ainda. Mas a gente tem que começar a se preocupar lá no outono, né, Júlio? Isso é uma coisa que tu sempre nos falou, que é super importante. Exato. É, o cara... Eu gosto muito de comparar com a arte marcial, né? Não adianta o cara pegar e querer se preparar pro combate no dia do combate, né? Não tem... Tem que se preparar meses antes, né? Isso é importante, é verdade. Bom, então já falamos do substrato, falamos da adubação. E a rega em relação, assim, a outras plantas, Júlio, ela é uma... Porque a gente sabe que tem planta que gosta um pouco mais de umidade, né? Eu falei, eu fiz duas lives já sobre espécies. A da goiaba, que é uma planta que gosta de manter uma umidade ali, até porque ela precisa... O tamanho da folha é uma planta que evapora muito a água, né? Já o ficus, os ficus, no geral, a gente tenta manter um substrato um pouco mais seco, porque a gente sabe que a madeira também é mais suscetível, né? E o ficus, no geral, ele se mantém aí em muro da rua e sobrevive, né? E a pitanga, ela gosta, assim, daquele substrato normal, assim, com uma umidade sem ser encharcada? Ou ela gosta um pouco mais de umidade, um pouco menos? O que que tu sente, assim, nas tuas árvores? Assim, eu rego igual às outras, né? Mas eu mantenho elas num pote que seja... Que garanta que vai manter a umidade até a próxima rega. Porque onde o substrato seca, sei lá, em meia hora, a gente vai lá ver, a planta já tá murchando os brotos. É rápido o murchamento. Eu sou da segunda geração, acho, de bonsai aqui, né? Do estado, pelo menos, né? E, então, aprendi que, assim, plantas de flor e fruto, a gente mantém em vasos um pouco mais profundos. A menos que o vaso seja grande, planta grande. A gente pode até arriscar um pouco mais, né? Por um vaso raso e tal. Mas, assim, se eu quero ter uma planta pequena, né? Um chorrinho, uma mê. Nem sei, assim, o Cristian deve ter uma mê de pitangueira. É provável. É provável. Eu tenho que manter ele num vaso um pouco mais profundo, ou pelo menos manter numa bandeja, num prato, num outro vaso, com areia dentro, né? Pra criar uma umidade ali, manter uma umidade, né? Porque a planta não tem de onde buscar água. Se acabar a água dentro do vaso, já era, né? É verdade, é verdade. E a gente tende a deixar na pitanga as frutas, né? Como ela tem a fruta pequena, a flor pequena, a gente, às vezes, dá uma raleada. Mas, no geral, o pessoal fica com muita pena, né? Aquela coisa que a gente diz. Tem que ter uma maturidade muito grande pra te tirar as flores e os frutos como o da pitanga. Então, muitas vezes, a gente deixa. Então, a árvore exige da gente mais esse cuidado, né? Sim, eu evito que minhas árvores lêem flor ou fruto até estarem praticamente prontas, né? Quando acontece, sim, foi por algum descuido. Então, agora até deixei as flores, mas eu já tô tirando devagar. Tá, mas aquelas pitangas que sobram lá pros alunos pegarem quando vão aí te visitar? Deixa eu mostrar ozinho ali. Foi o descuido. Foi proposital, o descuido. Ai, que bacana, Juliano. E, Júlio, assim, agora já falando um pouco da parte de estilização, né? A inspiração que tu tem, da onde que tu... Assim, a gente sabe que tu é um artista bem completo, assim. Então, a pessoa que desenha, tu faz projeto das árvores com uma facilidade, assim, que... A gente sabe que aquela coisa de ser dom, não. Eu sei que tu pratica muito, tu sempre praticou muito, né? Então, tu desenvolveu esse lado artista de uma forma muito importante, assim. E quando tu olha pra uma pitanga, assim, logo depois de uma coleta, tu deixa a árvore te mostrando o caminho ou tu já consegue ir visualizando? Tu já imagina ela como vai ser? Como é que tu pensa nessa estilização pras pitangas, no geral? Bom, a estilização da pitanga é uma coisa meio diferente, né? Porque ela, dependendo de onde ela tá nascendo, ela pode ser meio arbustiva, nascer com vários troncos, assim, ou ela pode ser mais arbórea, né? Pode ser mais um formato de árvore. E é sempre coisa mais simples, né? Então, eventualmente, a gente encontra alguma coisa com movimento, né? Com uma coisa mais torcida, né? Aí a gente tem que pegar alguma referência de alguma outra espécie frutífera que seja parecida, né? Porque, no fim, quando a gente tem uma árvore que se comporta como um arbusto, né? Tipo uma azaleia, por exemplo, né? Que ela é um arbusto, a gente trabalha ela com outros formatos, com uma mente mais livre, né? Só que eu nunca vou pegar e modelar como se fosse uma conífera, né? Cheio de torções e tal, né? Vou ter movimento, de repente, algum movimento mais forte e tal, alguma madeira, assim... Não madeira de conífera, mas uma madeira de árvore tropical, né? Bom, seria essa referência para desenho, né? Então, quando eu coleto a planta, eu vejo o que ela oferece, Tento, assim, ter uma ideia, assim, do que poderia ser, Mas, na verdade, só vou mexer nela daqui a um, dois, três anos, né? Até ela estar bem forte e até lá a gente vai desenhando, vai fazendo projeto, né? Tipo aquela pitangueira ali, Ela levou três anos para ser modada pela primeira vez, modelada. E, durante os dois primeiros anos, ela não foi podada. Deixou crescer livre. Deixei crescer livre, né? Porque ela veio praticamente sem raízes, né? A raiz mais fina que ela tinha era da grossura de um dedão, né? Eu plantei em pedresco puro, né? Com um pouco de adubo e foi indo, né? Quando veio aquela brotação vermelha, assim, no tronco, eu, nossa, tá... Agora vai. Agora vai. E deixei ela crescer. Não dava nem para chegar perto dela, né? Tão grande que ficou. Não, e uma coisa legal que... Pode falar. Diga. Não, não, eu ia dizer só... Agora... Não, não, pode. Vai, Filipe. Tá, o que eu ia dizer é que o Júlio falou que é muito legal, né, gente? Às vezes a gente tem aquela ideia que, quando a gente tem uma árvore tropical, uma árvore e algumas nativas, ah, não se trabalha com madeira de forma alguma. Não é bem assim, né, gente? Se a gente começar a olhar, prestem atenção, tu não vai deixar um gin enorme, uma parte de madeira morta, mas tu vê aqui, por exemplo, vejo que nas praças de Porto Alegre, às vezes quebrou um galho de uma pitanga que é grande, metade da árvore, e aí forma uma parte morta ali que fica bonita, e a gente pode fazer isso muito bem nas nossas plantas e fica extremamente agradável. Até porque a pitanga, por exemplo, tem uma madeira que ela fica super bonita, o cambuim tem uma madeira que fica super bonito, né, então a gente pode aproveitar isso. E uma coisa que o Júlio tem nas árvores dele é que naqueles locais dos cortes, gente, onde aparece essa madeira, a pitanga, ela engorda, ela gera uma maturidade ali próximo a essa parte morta, e como fica bonito isso, né, Júlio? Vou tentar mostrar ele de perto. Tá, vai lá, vamos ver se aparece, Júlio. Vamos ver. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Aqui o... Espera aí, bota um pouquinho pro lado. Essa madeira aqui é natural da árvore, tá vendo? Espera aí, bota um pouquinho mais pro lado, pra esquerda. Um pouquinho pra baixo. Aí! Ah, agora sim! Essa madeira é natural, tá? E aqui são uns lábios de cicatrização. Isso aí ela já tinha quando eu coletei. Mostra um pouquinho mais pra baixo aí, Júlio, agora. Só um pouquinho mais. Aí, ó, aí. Olha aí, gente, o que que é isso? Olha a maturidade que pega essa parte viva e o contraste com a parte morta. Tá lindo, Júlio? Sim. Dá uma olhada aí nos galhos tão bonitos, né? Bá! Ó, ó, ó! Momento da live, pessoal. Aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Tá aparecendo. Madeira natural da petanga. Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais. Aí! Aham, aí. Aqui é natural, nunca foi tratada. Já tá comigo desde 2008, acho, essa árvore. Não, 2010. Não me lembro agora, tem que ver a data. Nunca foi tratada. A madeira tá firme ainda, dura. Aqui, pro meio, aparece aqui. Bota um pouquinho mais pra trás do seu lado e fica um pouquinho mais longe. Aí! Esse aqui também é natural dela. Um pouquinho mais pra baixo, só um pouquinho. Tem que ir. Aí! Aí! Sim. Tudo isso aqui é natural da árvore, né? Agora dá uma olhada na ramificação. Bá, Júlio. Aí tu mexe com nós aqui. Tá louco. Não faz assim. O pessoal botando o coração aqui. Tá voando o coração na tela aqui. O pessoal da live. Tá louco! Gente do céu, isso aí é incrível da gente olhar de perto. Nossa, Júlio, que bom poder olhar de perto essas plantas. Vou até ativar os comentários aí que o pessoal tá ficando bem longe do coração. Tá tudo que é lá. Nossa, que máximo ver essas árvores de perto. E, gente, vejam só a maturidade que se criou ali, né? Na parte viva da planta. O detalhe na madeira que fica, assim, impressionante. É lindo demais. A ramificação forte, né, Júlio? Com conexidade. A planta demonstra força e harmonia. É um troço, assim, que é difícil de explicar. É difícil de explicar. E dá pra notar, né, a diferença de cor da pitanga da minha direita, né? Pra diferença da cor da casca da outra pitangueira. Como aquela ali tá mais madura, vamos dizer, trabalhando no vaso e tal. Eu lavo essa árvore, né? Sim, tu fez um rito, moçando. Tem que passar uma calda, né? Aquela dali vai, daqui a pouco, vai começar a passar por isso, né? A gente tem um probleminha com ácaros nessa planta, né? Então, é bom evitar, né? Que os ácaros apareçam. Júlio, falando em ácaro, eu ia te perguntar isso depois. Vamos fazer o seguinte, então. Já que tu falou sobre isso... Já que tu falou... Não, não. Já que tu falou de ácaros e ácaro é uma coisa que eu andei tendo aqui. Foi um problemão, né? Diz uma coisa. Quais são as pragas que mais tu vê acometer, assim, as pitangas aí que tu tem? No geral, eu sei que as pragas batem com as minhas aqui também. Porque tem algumas que têm uma afinidade maior. Tem na nossa região, na nossa cidade, enfim, né? Então, a gente tem problema principalmente com sugadores, né? Os afiedios, né? A gente tem um... Aquele fed-fed, né? Que o pessoal chama. Não lembro o nome dele. Ele pica a folha. E quando a folha é nova, assim, normalmente o problema tudo dá nas brotações novas. Então, ele pica a folha e a folha deforma. Ela deforma, fica enrugada. Assim, não vai estragar a árvore, causar algum dano nela, mas deixa feia a folha, né? E se tiver uma infestação grande, aí, claro, né? A planta pequena vai sofrer com o ataque de afídio, né? Segundo, pulgão. Pra mim é mais caro ter pulgão em pitanga, mas acontece. Principalmente quando tem formigueiro por volta ou no vaso, né? Então, assim, ó. A dica aquela, né? De sempre, né? Se tiver formiga, acaba com elas, né? Começa, acaba com elas. Independente da variedade. Independente da variedade. E, assim, ó, com... Tô até vendo uma pequenininha aqui no escorredor. Mata, 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 mata. Já, já foi. Não é muito vegano da minha parte, isso. Assim, o... Seguinte, com um substrato, com um adubo orgânico, que eu noto... Esse é um problema, assim, pra mim, né? Como, assim... Claro, né? Os benefícios são maiores, né? Como tem uma facilidade maior da proliferação de fungos, né? Formiga se alimenta de fungo. Ela vai achar um lugar ótimo pra criar os fungos dela ali. E vai criar um formigueiro. Então, assim, eu notava antes de começar a adubar muito adubo orgânico, né? E nos pinheiros tinha muito formigueiro, né? E aí eu comecei a relacionar e um dia me confirmaram que era justamente por causa da micorriza, né? Que oferece uma condição boa de fungo ali. As formigueiras, os formigueiros, né? Se desenvolvem. Então, se tem formiga, vai logo em seguida aparecer pulgão, coxonilha e coxonilha de raiz. É, basta. Então, às vezes a planta tá toda saudável, assim, a gente... Toda saudável não. Ela tá toda limpa de praga, né? Mas a gente vê que ela tá definhando. Que ela... Ou ela tá com um crescimento mais atrasado que das outras e tal. E aí tá com substrato, com replantio em dia, vamos dizer, né? E aí... O cara vai, por descargo de consciência, tirar do vaso pra olhar e ela tá com coxonilha de raiz. E esse aí é um problema que a gente só vê. Quando tira a planta do vaso. Ou no transplante, né? Então, isso aí a gente tem que eliminar. E, eventualmente, não dá pra transplantar e lavar as raízes. Já que, às vezes, o transplante foi feito muito recente, né? Então, o negócio é pegar e mergulhar no veneno. Ontem tive uma dica lá do Daniel, do Cotrine. Pegar e usar a diluição que eles têm dele mesmo e mergulhar o vaso no Cotrine. O problema disso é que eu acho... Aí tu pode me confirmar que isso mata o micro-organismo. Sim. Assim, alguns provavelmente sim. Talvez a microbiota toda não. Mas dependendo do mecanismo de ação aí do agrotóxico, alguma coisa vai se matar. Mas é aquela coisa. É melhor benefício pra planta a gente destruir aquilo que tá parasitando ela e recolonizar depois, né? Aí acho que, às vezes, não tem muita saída. Não tem muito o que fazer, né? Sim. É, recolonizar é fácil. É só pôr de novo ali, né? Pois é. Então, assim, a gente tem que cuidar esses que são mais visíveis, né? Depois tem a mosca branca, né? Que ela pica a folha e cria uma... Cria, tipo, uma... Assim, fica alto na folha, assim, como se fosse um inchaço ali, uma espinha na folha, né? Aí, depois de um tempo que me disseram, assim, que eu acreditava que aquilo ali, pelo que já tinham me dito, que era uma larva que ficava ali, né? E a larva ia embora. Aí ficava um furinho e a folha secava. Daí ela cria... Vou pegar uma folha ali e já volto. Tá. Vai lá. Gente, coisa boa que o Júlio conseguiu mostrar pra gente ali as pitangas de perto, né? Porque realmente são árvores que a gente não tem tanta possibilidade de ver seguido, assim, essa maturidade. Então, é muito legal que ele conseguiu mostrar pra gente aí, né? Deixa eu ver onde está aqui, ó. A folha fica muito feia. Aqui. Aí. Né? Então... Dá pra ver a alteração, sim. Às vezes fica até um furinho no meio, assim. A folha... Logo em seguida, isso aqui, ela amarela e cai. Né? Então... Assim, pra mim, parece mais ser um desconforto do que um problema sério, né? E deixa a planta feia. Né? O outro problema que a gente tem... Daí é uma outra... Vespa. Que ela põe os ovos na folha. E aí, sim. A larva se desenvolve dentro e fica isso aqui. Parece umas tetinhas na folha. Ah, isso aí é a galha? É a galha. Né? Isso aqui é um problema bem xarope, né? Porque pode ficar na planta inteira. Bem mais do que aquela outra, né? Essa aqui dura mais tempo, né? Então ela deve consumir bem mais da árvore do que aquela outra que eu mostrei antes. Já aconteceu, né? Dos bichinhos saírem daqui, a gente vê o furinho na ponta, né? Da folha... Dessa tetinha aqui. Aí a folha começa a secar, daqui a pouco a pontinha do galho seca e vai indo. Provavelmente, pelo caso de algum fungo que entre, né? Então... Ou, sei lá, alguma... Então isso aqui é bom tirar e queimar e esmagar, sei lá. Acabar com esses bichinhos. Acabar com o bichinho. Júlio, até teve uma pergunta que o pessoal me perguntou aqui. E disse assim, ah, tem alguma forma de eliminar a galha definitivamente? Talvez só se tu utilizar preventivo, né? Mas aí tu tá toda hora pegando o veneno, né? É, preventivo. A gente tem problema na época da frutificação também, que tem algumas mosquinhas que põem a larva no fruto, né? Quem já comeu pitanga no pé sabe, né? Que normalmente vem premiada com o bichinho dentro, né? Mas no bonsai, essa fruta que foi atacada pelo vermezinho, pela larva da mosca, não desenvolve-se. Fica um frutinho pequeno, né? Murcho, que não cria semente, né? Então, assim, isso aí tem que ser um controle preventivo. Eu já li sobre o assunto. Uma vez eu fiz para testar e deu, né? Que é tipo, a cada, sei lá, 15 dias, parece, era aplicar um veneno sistêmico, né? E alternando os dias, né? Com um veneno de contato. É pesado. Por ruim, é que esse fruto não vai ficar comestível, né? Assim, mas... Vai ficar pesado, né? É. O Fernando Faria, que conta para nós. O Fernando Faria, ele trabalha bastante com o EM também, Júlio. E ele disse assim que a galha ali, né? A gente tem dois problemas. Pode ser tanto pela mosca quanto a vespa também. A gente tem as duas possibilidades. Que interessante, né? Sim. E ele dá uma dica aqui de algumas coisas de controle biológico preventivo aqui que dá para utilizar. Bem interessante, Fernando. Depois publica isso aí para nós que a gente vai atrás da deformação, viu? Beleza. Muito legal. E o que mais? A gente tem também um... Aí depende, assim, são pragas, assim, que variam conforme o local que a pessoa mora, né? De repente, no teu caso, assim, está mais próximo do centro da cidade, né? Não vai ter problema de borboleta, né? A borboleta vir, pôr os ovos. A gente vê os ovinhos na folha ali, tudo metálicos, assim. São interessantes até. Daqui a alguns dias saem as larvas e comem as folhas da planta. Então, assim, até uma vez, assim, dependendo da época do ano, elas poupam o trabalho da gente desfoliar, né? A planta, né? Se ela precisa, né? É verdade. Mas se for repetitivo, assim, né? Muito seguido vai enfraquecer a árvore e ela vai morrer, né? Vai perder galhos, pelo menos. Tem o besouro serrador também, que é um problema. Esse eu só tive dois ataques dele, graças a Deus. Um foi naquela pitanga e outro numa jabuticaba, que eu notei que um galho estava secando, toquei, o galho caiu. O bicho serra o galho, né? Ou o tronco retinho, põe o ovo no meio da madeira e fecha, né? Aí a larva desce até a raiz, é um problema. E aí tem o outro bicho, assim, que é bom nem falar, né? Que é a broca. Bah! A broca da larva grande, né? Aquela, quando ela não encontra o ficus organenses, e eu só tenho um por causa da broca. Se ela não encontrar nenhuma dessas moráceas por aí, ela vai ir nas mirtáceas. Ah, tem problema grave aqui, então, né? É. Então, assim... Claro, né? Daí essa larva é a do besouro, né? Eu nunca vi a larva pequena, aquela que dá também nos ficus e nas buganvilhas, que é a da mariposa. Mas a do besouro, que é uma larva grande, pô, eu já peguei umas com 5 centímetros, é um negócio assim, parece um alien. Com a barriga cheia, com a barriga cheia, tá na maneira das nossas plantas, né? Sim, sim. A gente vê a serragemzinha ali saindo do furinho, às vezes é um furo minúsculo, a gente pensa que é uma coisa pequena, quando vai mexer ali, ela já comeu tudo por baixo da casca e... É triste, porque aí a gente vê o galho secar, às vezes um pedaço inteiro da planta seca. Seriam esses, assim, os problemas maiores, né? Fungo, eu nunca tive problema com fungo, né? Eu sei que algumas plantas, quando elas estão mal alimentadas, né? Elas pegam fungo, assim, quando estão mal alimentadas e com excesso de umidade, a folha fica... pode criar fungo. Amarela as pontinhas lá e cria as manchinhas pretas e a folha cai e tal. Mas isso resolve fácil, né? É, no geral o sulfato de cobre vai bem pra esses probleminhas, assim, né? Tem pessoal que usa calda também, né? Em baixa concentração, né? Numa diluição grande. É, eu vejo esse problema mais... Acontecer mais seguido é quando a planta tá há muito tempo sem transplante, e aí a pitangueira ela enraiza com muito vigor, né? A raiz dá volta embaixo do vaso, aquelas raízes morrem ali, fica aquele negócio apodrecido, né? E impedindo a drenagem, né, da água, a gente nota isso na planta. Mas aí se resolve, é só transplantar que a árvore, na hora, poucos dias... Já vem bem, né? Já vem bem. Lembra que tu deixou um fico, uma pitangueira aqui, uma cerejinha, né? A gente vê quando a gente transplanta, assim, parece que no outro dia ela já respondeu. É impressionante quando a planta tá com... É aquela coisa que a gente dizia assim, a planta tá com fome, né? Ela tá sentindo a necessidade de nutriente, e isso é legal, né, Júlio? O Júlio falou ali a questão, né? Tem muita raiz, começa a prejudicar a drenagem, começa a ter perda de algumas raízes capilares, e tem outra coisa também, né, pessoal? Quanto mais madura ficar essas raízes, mais lignificadas elas ficam. E menos a gente tem raiz de alimentação, senão a gente poderia deixar a planta no bonsai pra sempre, né, no vaso, se fosse pelo número de raízes, né? Mas elas vão perdendo essa capacidade. Outra coisa que acontece é que com o crescimento da raiz, né, e até com o processo de poda, né? Não, mas primeiro com falar do crescimento da raiz. Ela vai soltando a casca da própria raiz, e essa casca da raiz, ela é matéria orgânica que vai decompor e vai acidificar o solo, né? Então, não tem como fugir do transplante, né? Dependendo do tamanho da árvore, a idade dela, a gente vai levar 3, 4, 5 anos, né, pra transplantar. Eu não deixaria passar de 3, né, no caso da pitangueira, né, que tem crescimento rápido. Mas eu vi a casa de sucesso lá do Tramujas, né, com a pitangueira lá há 5 anos, né, e linda, né? Impressionante. É que o Tramujas é meio mágico, né? É, é que eu ia dizer, se a gente conseguir ficar em cima da planta, dando o nutriente que ela precisa, naquele momento, daqui a pouco tu aumenta a quantidade que tu oferta pra planta, porque ela tá com menos absorção. Mas se tu der mais quantidade, ela consegue absorver mais também. Então, com certeza o Carlos, ele tem esse jogo, né, então, e nem sempre a gente consegue fazer isso. Por isso que, e isso também, né, Júlio, as pragas, pessoal, de modo geral, elas acabam atacando as plantas que vão estar mais suscetíveis, né? Então, atrasar o transplante, estresse hídrico, adubação ineficiente, né, tudo isso vai fazer com que esses micro-organismos ou organismos maiores, né, os parasitas, venham a entrar em contato com nossas plantas e conseguir causar o parasitismo ali e acabar atirando, né, pegando o seio, vai debilitar a planta. Então, uma coisa importante, assim, eu acho que nós cada vez mais, né, Júlio, por mais que a gente utilize, assim, eventualmente, alguma coisa pra combater esses problemas que a gente acaba tendo, eu tenho feito mais tratamento do que preventivo, porque quando a gente faz um cultivo com muito micro-organismo eficaz, faz com uma adubação correta, faz os transplantes na forma correta, às vezes tu tem uma infestação em duas, três plantas, tu não precisa passar em tudo. Obviamente que às vezes vai ter problema, né, Júlio? Às vezes vai dar um problema que vai pegar umas, quantas plantas, aí a gente dá uma geral pra... Se for uma infestação de águia, a gente envenena tudo, né? Não tem como evitar, assim, é bancada, parede, chão, tudo, todas as plantas, né, não dá pra facilitar. E o ácaro na pitanga é muito, assim, é do mesmo jeito que no pinheiro, né, como ela tem uma casca, assim, que às vezes se solta, fica meio rugosa, com uma fissura, o ácaro se esconde embaixo, aí o veneno não chega ali, né? Ah, isso aí é um problema. Então, assim, até no inverno é interessante, né, no final do inverno, quando a gente vai fazer a limpeza da pitanga, né, porque a pitanga, ela pode, dependendo da variedade dela, ela pode ser uma folha perene, que vai durar bastante, ela pode ficar meio semicaduca. Nessas semicaducas, no final do inverno, a gente desfolha ela. E a gente faz uma aplicação bem forte, né, de cauda, cauda focálcica, né, lava a planta, né, interessante. Tipo, essas duas aqui de trás, elas são semicaduca. Já essa daqui, ela não perde folha. Ah, que legal. Não, isso aí vem até de encontro com aquilo que o Tramujas falou, né, da questão de ter algumas variações da pitanga que a gente encontra aqui no Brasil, e são várias, né, que muda a brotação, muda a folha. E até alguém fez uma pergunta lá na caixinha que eu deixei, perguntou assim, ah, vocês indicam como é que a gente escolhe o material de acordo com essas variações? Mas aí, Júlio, no geral, a folha, por mais que ela varie um pouco mais, um pouco menos, não vai ser uma folha enorme, né? Eu acho que às vezes tu ter um material bom, com um tronco bacana, um movimento bacana, é o que mais vai contar do que a própria variedade da pitanga, né? É, também ajuda muito saber o tamanho do fruto, né? A gente, na hora da coleta, ou na hora que for pegar a planta, né, a gente vê o tamanho da folha, que a folha da pitanga gigante é maior. O entrenó dela é maior, né, são os entrenós mais grossos, né, do que as pitangas menores, né? Então, assim, essa aí, pra fazer um chorrinho, uma meja, seria complicado, porque o entrenó dela já é longo, né? E, assim, ela dá uma brotação mais grossa. Já as outras, né, tem umas tamanho médio, umas bem pequenininhas, né, Essas aí já tem o tamanho da folha menor, mais bicudinha, né? Tem umas que são mais ovaladas, né, outras são mais pontudas. Tem umas que são a folha mais escura, né, um pouco do que o normal também. Sim. Tem umas que tem a casca lisa, outras tem a casca mais rugosa, né? Isso aí são variações, né? Nossa, a casca muda bastante mesmo. Tem, acho que pelo fato dos insetos fazerem a polinização, né, deve ter muito encruzamento, né, de espécie, né, então fica meio complicado, né, de descobrir qual variedade. Até a cor, né, do fruto, assim, às vezes a gente tem amarelo, laranja, vermelho, preto, né? Exato. Não, e até eu fiz, eu falei a questão ali de como que a gente tem usado esses tratamentos quando a gente tem os problemas, porque até perguntaram aqui, ah, e as abelhas, né? Então, no geral, a gente cuida o máximo dos polinizadores, né? Eu vejo que tu cuida também, eu cuido muito aqui em casa também. Só que, eventualmente, a gente não pode deixar a infestação tomar conta, porque senão a gente vai ter que usar muito mais inseticida depois, né, pessoal? Então, é melhor fazer o controle, tá sempre com contato próximo das nossas plantas, assim, pra evitar que tenha um prejuízo maior, né, Julio? Sim. É, nesse caso, né, como tu disse, assim, eu tenho feito muito mais tratamento do que preventivo, né? O preventivo eu faço com, daí, com calda focálcica, né, que aquilo ali meio que espanta, né, os insetos. E também adubação, né, correta, assim, sol, né, vento, né, tá num lugar ventilado, é legal pra ela, né, o que é mais, não deixar faltar água. Então, a planta que tá saudável, ela vai ser menos atacada, né? Eles sempre vão preferir o mais fraco, né, pra atacar. Sim. Limpar a parte interna também, né, Julio, da planta, assim, começa aquelas brotações desnecessárias ali, né, fazer aquela limpezinha, tirar brotinho desnecessário. Se a pessoa tem pouca planta e consegue, inclusive, assim, quando estiver brotando a gema ali, ir lá e tirar a folha que tava na base daquela gema, já ajuda também, né, limpar a árvore, né? Julio, olha só, tá faltando pouco tempo pra nós aqui, vamos fazer o seguinte, ó, fala um pouquinho pra gente só em relação à aramação, à aramagem, né, se tu já tá com alumínio, cobre, se algum deles tem problema. E, pessoal, no geral, o Instagram me avisa aqui que caiu, tá, que vai cair. Aí eu aviso vocês aqui. Se ele cair do nada, a gente volta pra dizer um tchau, mas a nossa ideia é fechar em uma hora, tá? Então, o Julio vai falar um pouquinho de aramagem aqui e tal, e se ele quiser fazer mais uma consideração, já faz na emendada aí, Julio. Tá legal. Sobre o arame. Eu notei que a planta, que elas reagem melhor com o arame de alumínio. Não para crescimento, né, não acontece nada. Quando o arame com cobre, ela dá uma estacionada. E como tem algumas plantas que ficam chateadas, né, com o arame de cobre, então a gente acaba relacionando, né? Então, eu não ponho... Tenho evitado o arame de cobre, né? Assim, a menos pra alguma tração, alguma coisa. No substrato, pra amarrar a planta, é arame de ferro galvanizado, né? Ou alumínio... Esqueci o nome. Alumínio... Alumínio esmaltado, né? Não pode ser alumínio também puro, lá, sem esmalte, porque ele também é meio tóxico, né? Pra planta, né? Então, a gente põe o alumínio esmaltado pra amarrar. E a aramação é o ano inteiro, né? Não tem muita regra, assim, né? Parece que é melhor do final do verão, né? Até o início do inverno. Parece que seria uma época melhor, né? Pra aramagem. Só que tem que cuidar aí no outono, que o galho engorda e marca fácil. E pitanga, quando tá bem alimentada, ela cresce muito rápido, né? Então, ela tende... Tem, às vezes, em 10, 15 dias, já tem que tirar o arame, porque tá marcando. Eu fiz no inverno as aramagens, e agora só que estão começando a apertar. E os galhos ficaram todos no galho, né? Aliás, essa é uma vantagem, né? Dessas nossas... Da pitanga, né? A gente arama e o galho fica, né? É uma jabuticaba, a gente arama e o galho volta, né? Não dá pra comparar com a jabuticaba. A jabuticaba, eu vou tirando o arame tenso já. Sim. E é interessante que, por exemplo, o cambuia, ele fica também. Ele não chega a cair. Assim, mudar a disposição. E ele tem uma... A casca ali é mais parecida com a da jabuticaba, né? Mas a forma de disposição das fibras deve ser bem diferente, né? Pra ela não segurar assim. A jabuticaba é medonha. Meu Deus. Parece que tem alguma coisa a ver com o comprimento das fibras, né? Que mais longas tem mais dificuldade, né? De segurar a posição, né? E o que mais sobre isso? É, aí. Júlio, se por acaso... Tinha mais um assunto, né? Se por acaso, assim, não tem alguma abortação, assim, digamos assim, tu quer botar o galho em algum lugar, tal, tu pode esperar que venha abrotações nessa parte mais velha da árvore ou aí tu vai ter que fazer uso, assim, numa árvore mais madura? De usar um enxerto por transfixir, alguma coisa assim? É possível usar o enxerto, né? Assim, ele demora mais, né? Essas árvores têm a casca rugosa, assim, dessas mirtáceas, elas demoram um pouco mais, mas dá pra fazer. Essas cascas lisas, né? Tipo, cambuí, jabuticaba, goiaba e tal, pega bem fácil, mas agora essas com a casca mais rugosa pode demorar um pouco, mas dá certo. Dá pra fazer enxerto de raiz, de galho. É, é isso, né? Dá pra... Ah, legal. Eu vi o Daniel lá usando... Pode ir, pode ir. Não, é que eu vi o Daniel usando a pitanga gigante, né? Que tem um crescimento mais rápido pra fazer enxerto de raiz. Ah, legal. Ela desenvolve mais rápido que as outras, né? Então, pegar aí, fazer o enxerto por encostia, né? Daí de raiz. E... O que mais? Ela chega a brotar da parte mais velha. Chega. Brota? Chega. Sim, brota bem. Se a casca... Por exemplo, no caso, a gente pegar uma árvore e fazer uma coleta, né? E cortar. E ela tiver aquela casca bem grossa, bem rugosa. Eu noto que se a gente ficar... Cada rega que a gente fizer, a gente molhar a casca, a casca dá uma amaciada, ela brota daí ao... Ao longo, né? Da árvore. Agora, se eu só fico molhando substrato, ela começa a ter a tendência de brotar mais na parte alta. Ah, essa dica... Gente, essa dica é incrível do Júlio, gente. Porque, assim, olha que legal, né? Às vezes tem alguma geminha, algum broto que tá ao longo ali do tronco principal, só que ela não consegue sair porque a casca que tá mais rugosa, mais firme fora, não permite que aquela brotação saia. Então, aquela gema não vem a se tornar o ramo. E o Júlio me mostrou numa árvore ali, com uma parte externa bem antiga, assim. Ele disse, ó, eu tô sempre molhando, sempre umedecendo. Um dia eu cheguei lá e, realmente, o brotinho tinha conseguido romper a casca, porque aquela casca tava sempre úmida. E é impressionante de ver, Júlio. Realmente faz muita diferença. Sim. Dica de olho aí, pessoal. Inclusive, eu fiz isso na Caliandra Espinosa, né? Que eu sei que deveria molhar um pouco menos a casca, né? Pra não perder aquilo. E funcionou igual. Ela brotou ao longo do estudo comprimento, né? Depois que brotou, parei de molhar a casca, né? Claro. E eu acho que é isso, assim, da brotação, né? Não é muito difícil dela brotar onde a gente acaba precisando, né? Muito, sabe? Tem algumas que incomodam a gente mesmo, né? Que não querem de jeito nenhum. Às vezes, ela até põe o broto ali, mas mata o broto sozinho, né? Aí, nesse caso aí, quando a gente tá tentando há muito tempo, a gente acaba tendo que recorrer ao enxerto, né? É, às vezes a gente fica muito feliz quando sai um broto e tu acha que é bem onde tu queria, né? E aí, aquele broto não vinga. Isso aconteceu várias vezes comigo na Goiabeira. Na Goiabeira, enquanto tinha uma ramificação externa mais forte, galho de sacrifício, a planta não deixou vingar ali uma brotação nos locais que eu imaginava. Então, acontece aí. Tu vai ter que lançar a mão de outras técnicas, né, Julio? Exato. Assim, me parece também, né, que, pelo menos assim, na minha experiência, que o enxerto por encostia, né, ela funciona melhor que hoje transfixia. De repente, até por causa da questão da casca, né? Assim, eu notei que, às vezes, o galho que eu fiz a transfixia, ele começava a engordar e tal, só que as duas cascas ali não deixavam, parece que, criar aquela união boa. E o galho ficava meio frágil e, às vezes, acabava quebrando, né? Bem naquele ponto ali do enxerto. E por encostia, precisa tirar um pouquinho da casca pra deixar na parte verde, encostada com a parte verde? É, a gente vai encerrar, fazer uma vala, né, que vai entrar todo outro galho dentro, né, então, assim, na parte que eu vou enxertar, não preciso tirar a casca. Só vou tirar da casca do galho ou da muda que eu vou pôr ali naquele local. Ah, excelente, pá. Baita dica, hein? Show de bola. É. E é cuidar o ângulo também, né, do enxerto, né? Não fazer o enxerto com ângulo negativo, né? Com o galho apontando pra baixo, que vai ser mais difícil de pegar, né? De 90 graus pra cima, né? Quanto mais em pé tiver, assim, mais seguindo os veios da planta, né, da planta que vai ser o cavalo, né, melhor, né? Mais chance aí de fazer com que realmente tu consiga unir esses tecidos e que pegue aí, né, o enxerto. Ah, muito bom, Júlio, muito bom. Pai, Julião, excelente, excelente. Eu acho que, assim, teve muitas perguntas, eu selecionei algumas aqui, e algumas já foram respondidas enquanto tu foi falando, né? Então, tá tudo muito respondido. Eu acho que, cara, não tem como te agradecer, assim, a participação foi excelente. O pessoal aqui tá gostando muito. Muitos corações, muito amigo aqui participando, dando um oi a banana. Então, bom, eu vou deixar tu aí fazer tua consideração final, e aí depois eu dou um tchau aqui pro pessoal também. Então tá, gente. É o seguinte, sobre, continuar sobre o assunto das pitangueiras, né? Eu acho interessante o pessoal dar mais valor pras plantas nativas da região, né? Que a gente tem, né? Então, tipo, tem muita gente aqui do sul, né? Encantado com as espinosas, que são lindas, né? Mas, gente, tem pitangueira que é linda também, né? Então, assim, nada impede que a gente tenha que, sabe, a gente vai ter sempre uma luta pra manter uma espinosa aqui no sul saudável, né? A gente aí tem que ir no inverno proteger, né? Tem diferenças na rega, né? No cultivo em geral, ou... Sei lá, alguma outra espécie que a espinosa me veio primeiro na cabeça. Ou trabalhar com plantas exóticas, né? Que às vezes é uma luta que é muito difícil, né? Tem uma planta ali que eu nunca lembro o nome. Foi uma vareta, mais de 10 anos ali, sabe? Nunca... Porque ela realmente não se adapta aqui. De repente, mais pra cima, ou mais pra baixo, né? Ela vai melhor. Mas... Então, assim, ó... Sobre a importância, né? Da gente cuidar e conhecer as nossas espécies, que elas são... Foram um bonsai muito bonito. E o pessoal lá fora já enxergou eles antes da gente, né? Tem exemplares lindíssimos, né? Lindos, lindos. E... Estudar bastante, né? Sempre estudar muito. E eu não sei fazer a consideração final, cara. Não, já fechou, já fechou. Já fechou? A consideração final é dar uma dica aí, tchau. Quero agradecer, né? O convite pra fazer a live. Agradecer o pessoal que entrou pra ver. E... O pessoal que quiser estudar, né? Tá feito o convite também. Com certeza, com certeza. Pessoal, quem não conhece, vai lá conhecer o perfil do Júlio. Gente, o que tem de planta linda lá é incrível. É realmente incrível. O Júlio posta muito trabalho lá. Então, arroba Júlio VEG bonsai. Né? Dá uma olhada ali. Tá salvo aqui das minhas publicações. Então, vai lá que vale a pena. Tem muita coisa legal. O Júlio tem a escola e o GIM, né? Aqui em Porto Alegre. Mas o Júlio dá workshop em todo o Brasil também, né, Júlio? Eventualmente, aí quando tem... Agora, até a época de pandemia, tá um pouco mais parada a coisa, né? Mas volta e vem o Júlio tá por outros lugares aí do Brasil. Encaro sem problemas. Ah, isso aí. Certo. Certo. E, gente, assim, ó. Bom, eu sou um defensor. Defensor não. Eu sou uma pessoa que gosta muito das nativas, né? Eu tenho muita planta aqui que... Eu tenho feito algumas lives por causa disso, né? Assim, eu já fiz um guabiju, eu já mostrei meus aguais, eu já mostrei meus super araçás aqui, que são plantas que o pessoal não gosta muito, mas que eu tenho um apego bastante legal, assim. Então, quem quiser conversar, trocar ideia sobre essas plantas, fique à vontade, pode entrar em contato comigo aí pelo Instagram, pelo direct, que eu tô sempre à disposição. Queria agradecer mais uma vez o Júlio aqui, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, meu professor, meu amigo, um companheiro de tardes com muita risada aí que a gente tem, né, Júlio? Muito. É demais, né? Essa amizade, tudo que o Bonsai nos traz e os colegas da escola também, os outros bonsaístas, amigos de todo o Brasil que estão dando um oi aqui pra gente, tem a Cristian, o Edmilson, o Alex, não tem como citar todo mundo aqui, né, porque é muita gente. O Tramujão aqui já deu mais um legal pra gente agora há pouco, então todo um pessoal que nos acompanha bastante e com uma energia bastante bacana também, né, Júlio? Então, um agradecimento especial pra todos. A melhor coisa do Bonsai é a amizade que a gente faz no meio dele, né? Com certeza, com certeza. É uma das coisas mais ricas que a gente faz. Tem ouvido do Tramujo, o que a gente leva mesmo, né, são as amizades, as plantas vêm e vão, né? Ah, é verdade. As amizades, né? Ele é um cara legal, o nome dele é Carlos, né, Júlio? Tá louco. Então tá, pessoal, vamos encerrando por aqui, fiquem bem, bom restinho de segunda-feira aí, um forte abraço e olha, muitíssimo obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. Feito, Julião? Feito, obrigado de novo, gente. Valeu. Valeu, até mais. Até. Tchau, tchau.